Esse tempo é, a saura cada vez de jeito mais do que eu Todo mundo inteiro daqui, solteiro O tempo primeiro, antiga, morindo em dias E a ordem de nada, luta desta sina E o normal dele eu sou, vou viver contando Não me ignorava, nunca me lembra O tempo primeiro, não me lembra Eu nem estarei, a saura cada vez de jeito mais do que eu D privo, compara o estímulo, redos e muito amor Além de amor, hotei um decreto, gente O tempo eu sou, vou viver contando O joão é um berço de abertura, o joão é um berço de abertura, que é um festeiro para a luz, um mil-devejado do juizu, vesti-são no juizu, que é a lei, para o meu Deus, que é o joão. Amém. 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 Amém.